Inauguração do CREAS hoje, que faz parte da nossa estrutura de assistência social, com recurso da ex-deputada federal Mariana Carvalho, que nos honrou com a sua presença aqui. Então, só agradecimento por tudo que tem feito, por Pimenta Bueno, pelo que fez e sonha fazer ainda, pelo amor que tem pela nossa cidade, Mariana. Muito obrigado. Imagino que agradeço, prefeito, e fico extremamente feliz de poder estar aqui nessa tarde, nessa inauguração de um lugar tão importante e acolhedor, principalmente relacionado à assistência social. Quero te parabenizar, parabenizar a Cíntia, a todas as pessoas que se dedicam por Pimenta Bueno, e tenho certeza, eu estou já há quase um ano e meio fora do mandato como deputada federal, mas o trabalho não para, ele continua, e temos muito a continuar fazendo por aqui, trago um abraço do nosso deputado federal também, Maurício Carvalho, que tem dado continuidade a esta atenção ao município de Pimenta Bueno. Então, deixo aqui meu abraço a todos os amigos de Pimenta Bueno, e o trabalho não para, estamos já indo visitar aí outras emendas e outros recursos através do nosso mandato. Estamos oferecendo um prédio moderno, acolhedor, e os nossos soares se sentirem acolhidos realmente, com espaços apropriados. O CREAS, nós não gostaríamos que tivesse o CREAS, o CREAS é um lugar onde todos já passaram por violações de direitos, ouvidandos, nós atendemos diversas políticas, do idoso, da criança, vítima de violência, mulher. Então, realmente era um sonho que não existisse esse local, mas ele existe para poder atender. A equipe está aqui toda capacitada, graças a Deus, nós temos técnicos efetivos, temos todos os equipamentos, nada nos falta. Também tem que agradecer aqui ao prefeito pela gestão excelente, que nos dá essa oportunidade, juntamente com a Câmara de Vereadores, de nós poder conduzir a assistência social, que é, eu falo que é a porta de entrada de tudo e todos os problemas batem em nós. Pimenta que cresce, todo dia muda, é trabalho da prefeitura.